Ah, então, é só nomenclatura, professor de língua inglesa, professor de inglês. Tanto faz, né? Lembrando que estamos ao vivo agora pelo nosso Instagram, só Celso Celso, e depois logo mais vai estar no nosso Facebook, celso.freire.3, vai virar podcast também, para você acompanhar aqui com a gente, no Spotify, repórter Celso Freire. Então, já apresentei ele aqui, não, não apresentei o nome dele ainda, mas ele já falou aqui com a gente, é o professor Clayton Caldance, falando aqui de inglês, vamos falar de língua inglesa, diga lá. É verdade, tinha esquecido da vinheta. Professor Clayton Caldance, muito prazer, seja sempre muito bem-vindo aqui na Rádio Liberal, muito obrigado por ter vindo aqui, conversar com a gente, dispor do seu tempo, né? A gente sabe que tempo agora é dinheiro, né? E vamos falar um pouco a respeito dessa língua inglesa, né? Por que que o brasileiro tem tanta dificuldade de aprender inglês, né? A gente não vê, a gente não nota em outros países, né? A língua inglesa geralmente é a segunda língua. Mas no Brasil, brasileiro, difícil falar português, imagine o inglês agora, né? Na sua experiência, por que, professor? Então, primeiramente, muito bom dia. E começar falando good morning, né? Good morning. Good morning. Não pode pronunciar o G, né? Good morning. Então, é essa pronúncia do G. Tem gente que fala good morning. É, então. O objetivo da linguagem é transmitir a mensagem, né? Se você falar good morning, ele vai entender, o nativo vai entender. Mas é sempre bom trabalhar também essa questão da pronúncia, né? Mas, antes de mais nada, muito obrigado. Eu gostaria de agradecer pela oportunidade de estar aqui com esse radialista renomado, super paciado também. Pô, obrigado. Agradecer também a presença aqui da Ana Belém, da maestria feminina. Vamos mostrar essa moça aqui. Não é? Fez sucesso quando ela veio aqui. E é sempre muito bom poder conversar, poder falar sobre aquilo que a gente ama, né? Já dizem, né? Que quando a gente trabalha com o que a gente ama, a gente não trabalha. Eu não trabalho. Eu gosto de vir trabalhar, eu gosto de vir e fazer rádio e tudo mais. Mas não é um trabalho. Para mim, não é um trabalho. É isso, é verdade. Muito bem. Olha, então, para a gente poder adentrar de forma categórica nesse assunto, eu acho muito importante a gente primeiro falar sobre alguns mitos relacionados a essa questão da aprendizagem. E o primeiro deles fala justamente sobre a pergunta, trata da pergunta que você falou. Inglês é difícil? Será que inglês é difícil? Olha, eu te digo que não. Português é difícil. Português é difícil? Português é difícil. Que coisa. Se você for ver, por exemplo, olha, eu posso citar aqui a questão do gênero. A questão do gênero do inglês, você, para você dizer, ele é um professor, você vai dizer, he is a teacher. E para você dizer que ela é uma professora, você só vai trocar o professor.